A nossa equipe de reportagem está em frente ao CATE, aqui na Praça dos Colonizadores. Nós viemos para conversar com o Rafael Oliveira, ele que está responsável pela pasta da cultura aqui do município de Juara. E há informações de que nesse próximo sábado, feriado nacional, 7 de setembro, o município de Juara está organizando para o desfile, para a apresentação, que é comemorada em todo o país, o 7 de setembro, o dia da independência. Porém, há informações que nós, inclusive, viemos atrás aqui para saber se esse evento realmente vai ser realizado. Porque o cronograma foi até mesmo mudado devido à situação climática, o período que nós estamos enfrentando, de muita seca, a umidade relativa do ar extremamente baixíssima e, para piorar, além da poeira que temos durante esse período de seca, também estamos sofrendo com a fumaça intensa. Várias regiões estão aí pegando fogo e trazendo prejuízo para a saúde da população. E, diante dessa situação, com a divulgação da realização do ato cívico, muitos pais foram às redes sociais para poder estar reclamando, pedindo para que não venha a ser realizado esse evento. Portanto, no dia de ontem, na quarta-feira, nós entramos em contato com o Rafael Oliveira, para saber se realmente esse evento vai ser ou não realizado. E ele nos informou que estaria, então, passando por uma reunião com autoridades para, então, decidir sobre essa realização do ato cívico do dia 7 de setembro. Portanto, nós viemos, então, aqui ao CATE, à sua procura, e, nesse exato momento, segundo as informações, ele se encontra na prefeitura reunido com autoridades, secretários, que vão decidir se vai haver ou não a realização do 7 de setembro. E, se caso for, conforme divulgado, será às seis e meia da manhã desse próximo sábado. Nós vamos acompanhar e qualquer informações estaremos levando para os nossos telespectadores. E, se caso for, conforme o nosso site,